O melhor da cozinha italiana chegou às mesas do Brasil. Azeite de oliva extra virgem Toscani. Um azeite importado, puro, delicado e delicioso. Um ingrediente com sabor especial para você usar nos seus pratos e dar um toque internacional ao seu dia a dia. Experimente o azeite de oliva extra virgem Toscani e deixe suas receitas e seus momentos ainda mais gostosos. Toscani. Importados para receitas especiais.